Oi gente, hoje eu vou fazer unboxing das minhas últimas compras e também juntei com alguns recebidos de editoras. Eu tava fazendo unboxing nos vlogs de leitura, eu parei de fazer book haul, eu não sei se vocês repararam, porque eu achei melhor ir abrindo e mostrando os livros conforme eles forem recebendo, mas agora como teve o Prime Day acumulou junto com alguns recebidos das editoras, então vai ficar muito grande pra eu mostrar no vlog e achei melhor gravar um vídeo aí abrindo as caixinhas pra vocês, que eu sei que vocês gostam muito. No dia do Prime Day, a Submarino tava colocando alguns cupons de desconto pra concorrer com a Amazon nessa promoção e eu aproveitei também o Subday, que era como eles estavam chamando, com um cupom que era de 30% de desconto, se eu não me engano. E eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, mas antes de começar, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva, também curtam o vídeo e ativem o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos. Também faça parte do clubinho de membros, tem um botão aqui embaixo escrito Seja Membro, que você vê os seus benefícios e acaba ajudando com o meu trabalho também. Esse primeiro pacote aqui é do Prime Day, de uma oferta relâmpago, que eu fui muito rápida, muito ninja, que foi um dos livros da Agatha Christie. Eu tava de olho nas promoções dessa coleção da Agatha Christie pro Prime Day, e infelizmente outros livros que entraram na promoção eu já tinha. Então esse daqui foi o único que entrou na promoção relâmpago que eu ainda não tinha, que é A Noite das Bruxas. E eu amo, amo essa edição, olha aqui, é uma história do Hércules Poirot. E agora vai ser a minha nova coleção da Agatha Christie, eu gosto muito que as lambadas ficam coloridas na estante, então agora esse daqui vai ser um dos próximos livros dela que eu vou ler. E essa é a minha outra caixa do Prime Day, que até diz aqui pesado, porque nós temos um livro bem pesado, só tem dois livros aqui dentro. Mas tem uma outra compra que eu aproveitei também, que não é de livros, que é as canetinhas da Faber-Castell de tons pastéis, que eu gosto muito. Tava com preço muito bom e eu quis comprar pra deixar aqui guardado pra quando as minhas que estão em uso acabarem. Eu já tenho aqui as minhas canetinhas reservas, meus marca-textos, na verdade. Eu ando marcando muito os meus livros ultimamente. E o outro livro que também foi de oferta relâmpago é Sob a Redoma, do Stephen King. Esse daqui é um dos calhamaços do autor, que eu ainda não li. E eu tinha programado pra ler o ano passado, eu ia fazer leitura conjunta. Mas como eu li outros calhamaços do autor, eu resolvi deixar essa leitura pra 2021. Então marque aí na agenda, se você quer ler Sob a Redoma comigo. Eu vou fazer uma leitura coletiva do livro em setembro. Vai ser uma leitura de dois meses, setembro e outubro. Eu vou fazer grupo no Telegram. Então já vai se preparando pra você ler esse livrão comigo, gente. Ele é muito grandão. Tem 954 páginas. Eu pensei que ele fosse mais de mil páginas, mas ele tem um pouquinho menos. Às vezes, assim, ele é bem grandão e eu tô doida pra conhecer essa história. Que tem tudo pra ser um dos meus favoritos, porque eu vi que muitas pessoas favoritam ele. E o outro livro de oferta relâmpago que eu peguei é esse aqui, da Dark Side, que é o Dicionário Agatha Christie de Venenos. Eu, como super fã de Agatha Christie, eu já li muitos livros dela e eu tenho a meta de ler todos os livros da Agatha. Era indispensável ter esse dicionário, gente, pra conhecer mais sobre as obras dela, os venenos, né? Que ela coloca nas suas histórias. Então eu vou fazer aqui um estudo, né? Dos livros que eu já li, vou dar uma conferida. O que que eu posso já ler. E depois ir acompanhando conforme os livros que eu vou lendo dela. Vendo aqui o que que eu posso aproveitar. Ó, aqui diz o título do livro, por exemplo. Eu vou dar uma conferida como que vai ser a leitura desse livro. Porque eu não vou pegar ele e ler assim tudo de uma vez. Eu vou fazendo um estudo conforme os livros que eu vou lendo, que eu acho que vai ser muito legal. Sim, gente, eu só comprei três livros no Prime Day, mais as canetinhas. E eu também comprei um teclado novo, que eu vou mostrar no vlog de leitura. Eu mostrei o meu teclado. E daí eu usei o cupom de desconto do Submarino. Era um cupom de 30% de desconto. E eu peguei dois livros. Na verdade, são três. O Colecionador, que é um clássico. Que tem essa edição linda da Dark Side. Ultimamente, muitas pessoas têm me perguntado se eu já li esse livro, o que que eu achava. Então, eu resolvi já comprar pra dar andamento nessa leitura aí. E olha, gente, ai, tem uma borboleta aqui dentro. Olha que lindo, eu marca a página. Ele tá muito lindão. Só que essa história não é tão bonita, não. Ele é um thriller e eu sei que muitas pessoas não gostam, assim, passam raiva, né, com o livro. Então, eu tô bem curiosa. E ele tem um fitilho preto também, que é o fitilho preto, tem o corte preto. E eu comprei um box com dois livros, por isso que eu falei que era três. Que é de O Vento Levou, da editora Nova Fronteira. Vem aqui, ó, volume 1 e volume 2. Porque esse daqui vai ser a leitura do Clube de Clássicos no final do ano. Vai ter leitura coletiva de O Vento Levou em novembro e dezembro. Se você não tem uma edição física, porque eu acho que essa daqui é a única que encontra. E também eu vi que só tem no Submarino, porque na Amazon acho que não tem mais. Esse box também está no Kingdom Unlimited. Então, você pode participar da leitura conjunta lendo ele no Kingdom Unlimited. Olha, gente, ele não é uma caixinha, né, ele é papel mesmo, esse box. Mas eu achei que ele é bem firminho, ó. Ele não é molengo, ele é bem firme. E os livros são brochura, tá? Eles não são de capa dura. Então, esse daqui é o volume 1, o laranjado. E eu achei a diagramação, assim, ótima. Não está tão apertada, gente. Eu achei boa. Tem 560 páginas. E o segundo volume é o amarelinho. Também deve ter a mesma quantidade de páginas. Isso, 570. Então, vai ser uma leitura de dois meses. Provavelmente eu vou dividir a meta de um mês ler o volume 1, outro mês ler o volume 2. Eu não ia comprar o box, porque eu não estava encontrando mais ele lá na Amazon. Eu ia ler no Kingdom Unlimited, mas daí ele estava incluso nesse cupom de desconto. E ficou um preço muito bom, então eu aproveitei. Já que vai ser uma leitura coletiva do clube. E tem mais uma compra aqui, que eu comprei esses dias. Porque o livro estava numa super promoção. Ele é um livro de capa dura. Que é The Outsiders. Publicado pela editora intrínseca. Ele tem o subtítulo Vida e Sem Rumo. E ele é um clássico. Tem até um filme. Foi inspirado no livro. Ele tem o corte vermelho. E eu fiquei interessada em ler ele. Porque eu estava lendo Fangirl. E em Fangirl da Rainbow Rowell. Os personagens leem esse livro. Do Vida e Sem Rumo. E daí, eu e o pessoal lá da live. A gente ficou muito interessada em ler o livro. Quando a gente descobriu que era esse aqui. E que ele estava na promoção. Então, a galera da leitura coletiva aproveitou o livro. E eu também, gente. Ele está muito lindo. Olha esses detalhes. Mas, infelizmente, quem leu Fangirl pegou spoiler do final do livro. Então, eu sei o que acontece no final do livro. Mas, mesmo assim, eu vou aproveitar muito ele. E eu gostei muito, muito dessa edição. Ela é menorzinha do que eu imaginava. E agora, eu vou fazer um unboxing de recebidos das editoras. Aqui, eu tenho um livro da Companhia das Letras. E eu já sei o que é, gente. Pelo tamanho e também pelo que eu vi o pessoal recebendo. Ai, meu Deus. Vem com um monte de coisas. É o livro do Arlindo, gente. Ai, que coisa mais linda. Esse livro aqui, ele foi publicado com um financiamento coletivo. Se eu não me engano. E ele é uma HQ maravilhosa, gente. É muito lindo. E eles mandaram aí no mês do Orgulho LGBT. Olha aqui. Diz que tem amizades incríveis. Conflitos familiares. Primeiro beijo. Conversas no MSN. Botijão de gás com roupinha. Olha, eu vou folhear um pouquinho aqui pra vocês. Olha. Que sensacional as cores. As cores. Olha, incrível. Incrível. Tô doida pra ler esse quadrinho. Daí veio uma eco bag lindíssima. Do Arlindo, olha. Também veio isso daqui. Que é um imã de geladeira. Que é tipo um porta-copo. E cartões postais, gente. Olha. Esse aqui. Esse aqui. Nossa, tá muito lindo. Olha esse. Que fofo. Esse aqui, ó. Também. Vem atrás um cartãozinho postal. Ai, gente. Tô apaixonada. Tá muito lindo. Gente, quase que eu deixei passar o marcador do Arlindo. Que caiu aqui no chão. Eu não tinha visto. Gente, ele é transparente. Muito, muito lindo. Ai, amei. É a segunda vez que a editora faz esses marcadores transparentes. A editora seguinte. Ela fez no Destruidor de Mundos. E agora eu recebi esse do Arlindo. Gente, eu quero. Por favor. Faça todos os marcadores assim. E que venha junto com o livro pra gente. Como brinde de pré-venda. É ótimo. Recebi também um pacotinho da editora Darkside. Porque eu estou planejando fazer um vídeo desse livro aqui. Que é Para Sempre Vou Te Amar. Da Catherine Ryan Hyde. Que é a mesma autora do Leve Me Com Você. Que foi um dos meus livros favoritos. Eu sou apaixonada pelo selo Dark Love da Darkside. Eu tava muito de olho nesse lançamento. Gente, olha a lombada dele. Que linda. Tá muito linda. Aqui a capa é bem branca. Corte vermelho. E olha aqui. E ele é um livro assim que parece ser muito, muito emocionante. Vai ser uma das minhas próximas leituras. E veio também um caderninho. Eu agora, gente, ando usando muito os caderninhos que me enviam. Eu não usava. Eles estavam aqui guardados. E agora tá faltando caderninho. Porque eu usei todos eles. Eu ando anotando muitas coisas. Mas olha, gente. Caderninho assim, todo em branco. Lindo. Temos aqui agora recebidos da Galera Record. Também do mês do Orgulho LGBT. Gente, olha. Eles mandaram um kit muito legal. Olha, gente. Eles me mandaram. O amor não é óbvio. Vocês viram o último vlog que eu li esse livro? Eu tinha ele. Da época do lançamento. Ele tava encalhado aqui. Eu finalmente li. Gente, veio dois marcadores lindos. Olha. Deixa eu ver se foca aqui pra vocês. Leia com orgulho. E esse daqui também. Com a mesma hashtag. Olha que lindos. Nossa, os marcadores são soft touch. E vem uma bandeirinha. Olha, gente. O kitzinho que veio. Um amor, né? Tem mais um kitzinho aqui. Que esse eu tava muito ansiosa. Esse é um lançamento. Que eu queria muito, muito, muito ler. Que é Os Garotos do Cemitério. Gente, esse livro aqui é uma fantasia. Eu acho que ele é volume único. Olha, e veio duas cartinhas aqui dentro. Sobre o livro. Também vem ali dentro mais um marcador. Então, provavelmente, eu vou sortear os outros marcadores. E o marcador dos Garotos do Cemitério, gente. Ih, gente. Um pôster. Olha esse pôster. Também. Maravilhinho. Eu não uso pôster, gente. Então, eu tava colocando os meus pôsteres lá na lojinha da Twitch também pro pessoal resgatar. E você consegue resgatar pôster e outros livros que eu coloco lá só assistindo as lives. Você não paga. É uma lojinha, mas que você não paga nada. Você vai acumulando pontos assistindo as lives. Então, eu coloco, às vezes, livros lá pro pessoal resgatar. E eu tô colocando os meus pôsteres lá também. Provavelmente, eu vou colocar esse lá na lojinha. Então, não percam as lives que acontecem lá na Twitch, porque tá muito legal a interação que eu tô tendo lá. E me conte nos comentários qual desses livros você está mais ansioso pra saber a minha opinião. O que você achou das minhas comprinhas. Eu vou deixar o link de todos esses livros aqui na caixa de descrição, que você comprando com os meus links acaba me ajudando bastante. Inclusive, muito obrigada. Se você usou os links do canal pra comprar no Prime Day, vocês ajudam muito, muito mesmo. Eu vou deixar aqui do lado outros unboxings que você possa ter perdido aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!